Ô meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Me... É uma cena um pouco bizarra, né? Mas vamos que vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha E isso quer dizer o quê? Quero ver, quero ver sangue Se você quer ver, tem sangue no olho, faz total sentido Muito obrigado pela sua presença, eu acho que você já desceu o like aqui, então tá firmeza Agora, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários Pode ser que a gente mande um salve pra você no final do vídeo Vou tentar Bate na mazuqueia, irmão Cala a boca e vai fazer comercial da perdigão Me deixa quieto, tá ligado? Que eu vou bater nesse quadro e seca Eu vou pra rimar fazer o comercial da perdigão Cortando as ideias do moito a capoca de pau Calma, gordinho, oh my god Você só é um gordinho Você não virou o Chuck Norris Não se ilude, você é só um gordinho Não se ilude, não é o doutor Hollywood Eu não quero só o Chuck Norris, eu sou o prepotente Deixa o Chuck que o Chuck Norris já tá na minha frente E você é mais feliz que isso já te incomoda? Pô, segura a onda, por favor, volta pra sua casa Sinceramente, pega sua bolsa e vaza É o Christian da gastação que perde toda vez É, mas saiba que fui eu que ensinei seu ex Entendeu o bagulho, não moral, não desmerece Falando do seu ex, agora fortalece Que você não calma Não tô falando putaria, eu tô na calma Você pegou a visão, né? Não, moleque É por causa do seu ex mesmo que geral te conhece Toda a minha postura E você ainda diz que representa a cultura Ensinou meu ex que mentira Agora eu vou explicar o Mike que tá famoso E esse fracassado não saiu do mesmo lugar Toda a minha postura Eu vou explicar agora Meu mano no freestyle, cê sabe, não elabora Como o que o Christian não elabora Ele ficou famoso, pegou a sua moza e te jogou fora E o que que vai acontecer nesse mundo, meu mano? É, mas eu vou mostrar pra você Quem é fiel e pé mais a rua Não tem porra de teto, cê morre a luz da lua É, mas eu vou mostrar pra você Tá ligado que essa é essência E cada buraco na lua é um cara que eu quis ser minha referência Tá ligado que eu vim te falar Fora-se a lua, pois eu sou o sol Ilumina no sistema solar Pode ser o sistema solar Tá ligado, cê não vai argumentar Que FLP te mata agora E cada estrela no céu é um parceiro meu antes da hora Oh, 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 oh Yo, 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 yo Ei, ei, ele fala do alemano Tá ligado que eu chego agora e eu sou verdadeiro Ele pode falar dos parceiros desse cara Cê tá ligado, eu falo do bondeiro Mas o bagulho é doido e Nicola, você chega Tá ligado agora que eu já tô desenvolvendo Fora-se a hora e força o relógio O meu momento já tá acontecendo Vai parando, você sabe, cê vai morrer Tio, eu vou mostrar o que é o FLP Cê não se importa com a hora Por isso cê é expulso Se cê não percebeu O Cronos tá no meu pulso O Cronos tá no seu pulso Tá ligado, sem apologia O cara que chega do nada, né mano Citando da mitologia Ele fala de mitologia Mas eu já vejo medo pelo faro E quem que bota mito na palavra No país que elege o tal do Bolsonaro Fizem sair um ano e seis meses Pra cuidar do meu filho agora aqui Mano, sinceramente admito Que ela manda bem Mas aí, Magneto, cê tem quantos filhos? Os quatro Isso não é desculpa pra ninguém Tio, Tio, Tio Tio, Tio, Tio Pode me escutar Que agora eu mato esse menor Aqui na caneta Cê só fala isso Porque, mano, cê não tem uma buceta Eu não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave, família Leva metáfora Não sentido literal O Paulo não pode ter buceta Mas nessa batalha Tá tomando um pau Então se liga, mano Que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio Cuspal construiu uma canoa Cê não entende isso Porque cê é garoto novo Um deserto Ainda é Zé, porra É que eu tenho o seu bar Cê que acha que eu tá lento Cê pode procurar o seu Porque o BMI já tomou o seu lugar Eu que tô seguindo aqui na rima eu tô eco É de lêbora, né? Porque tu é o gordinho Que na rima tem que ser o peso morto Tá ligado, posso te lembrar Sendo que o BMI tomou no lugar Mas tu é um freguês Tá ligado, então se liga Doze ano, eu já tinha feito o dobro Que na vida eu pujava Aê, vou ligar o cinco meia Alô, atendente? Tem dois votos aqui mandando o Rima P Então, parceiro, agora eu chego no rap Ligo o 9-1, traz dois caixão O religioso de um dar e-rap Essa é a... Pega aqui no argumento O cara chega agora e quer falar aqui De dez mandamentos Mano, eu tô com fieis Dez mandamentos, sua barriga é mais pesada Do que a fé de Moisés Cala a boca aqui Vou falar a verdade Dez mandamentos Dez não é nem o que você tem de idade Então, você não tem ideia Sinceramente, parceiro, eu o serefeno Se tiver mano aqui Toma outra no dedo Meu amigo Não faz isso não Seu pai vai te pôr de castigo Olha só, pode pôr Rima e verde sem zoeira Aprenda boas maneiras Por isso que agora observe Ele fica de castigo e vai escrever As letras que você não escreve O que se tem é o holocausto? O que se tem é o holocausto? Eu sou artista Vem lá, ele olhou pra mim E falou que eu sou terrorista Carulho, primeiro round E esse calor Só que questão não é música batalha Só que você não esquece Que ela gente tem um polão batalha Cala a boca Não é o que eu vejo Você vai fazer um som Chamado pão de queijo E aqui eu tô adentro Você só é uma terrorista Só vai ter o fim dos tempos É um polão de queijo Nesse beat Até porque quer arrotar no apetite É que o L.A. não tem limite Ele é polão de queijo aliado Ele só cozinha hit E aí, então beleza Eu sigo sem estresse O som dele você elegia E o meu se desmerece Então vou explicar que o momento Faça igual Eu estouro o som Depois você soma o movimento Ganhar e perder faz parte da viagem Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sabotagem É perdi verdade, eu vou falar pra tu E tocar na sua boca e vai tomar no seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje eu te dou as boas vidas Ganhar e perder faz parte da viagem E eu te mando pro inferno com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando Mas eu vou te falar Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo papel Você quer falar de pecado Então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido dos seus pecados Ele não teria mandado um castigo feito eu Vamos, vamos, vamos Esse que é o problema Que manda aqui na frente O pão tão sudo da terceira Então se liga, preste atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Eu quero falar que ele é o porquinho da telecena Achou que menina amando suas ideias, tá maluca Quer chamar ele de porquinho da telecena Um pouquinho de gastação, você tá parecendo um leitão a pururuca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá ligado, você não vai pro valencião Então com vontade de rir, não paro Eu saí pela vagina, eu te encontrei no ralo Vai, 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 vai Vai, 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 vai de merda, tá ligado Ah, vou te falar Eu só não te encontrei no ralo Por que tu não tô de lá Bagulho é muito cheiro Eu tô tranquilo, tu foi furrando com essa poça Então olhe no tampão Então com parte no tampão Eu me tornei rolha, mas você não sei durão Passou direto, foi passando como um caminhão Quando eu te encontrei, vagabundo, chutava o teu cabeção Aí eu usei o cabelo na cabeça Da minha cabeça eu vou mandar no rio Aí, ai, ai Na improvisada O meu cabeção negu se pompa O meu cabeção se chupa Pô, voce não ta entendendo Já me veio mandando no freestyle É que é puro talento Aí na moral, na improvisada Eu tenho muita, muita, muita pena do dragão que se carregava Eu tô com mágica, o dragão que me carregava Mas o padrão que me levou, te levou pra minha casa E lá eu encontrei Esse maluco virou pra mim, guto, me ensina como eu faço pra ser play Apertou meu tom play Eu voltei na levada, vagabundo tinha nada Pensei que era amigo, que ia ser meu camarada Mas ele tava querendo largar o burrão lá em casa Mano, vamos ao seguinte na nossa lista dos salves aqui O Sasuke, quando ele era ainda mais rebelde, mais jovem Pra quem entende de Naruto Ele era um rapaz revoltado e um pouco cruel Não sei porque eu falei desse assunto Mas acho que era por causa do sangue no olho E o primeiro salve é do Biel E é isso mesmo, você sabe que o Sasuke evoluiu Sem precisar de um personal trainer Logo depois do Biel, você vê que o salve é do William E pros irmãos Stainer Pode crer Eu não sei se eles gostam de Naruto Ou se é o rap mesmo que tá na pele Mas depois deles eu vou mandar o salve direto pra Roberta Adriele Então muito obrigado aí, quebraram Tamo junto na jornada Isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo e é nóis